A melhor parte de responsáveis, todo brasileiro tem maior ocupação. Bem-vindos à Espero a Tua Revolta. O fim da gringa aprender com essa garra brasileira aqui é cachorro no carrinho e criança na coleira. Vamos botar um ponto final em torno do ativismo do Brasil. Quando o gigante acordou mesmo. Vamos botar no tempo? O Partido Livre Fica! O Partido Livre Fica! Revolução é assim mesmo, porque ocupar a rua é político. E trazer essa revolução para os nossos corpos também é um ato revolucionário. Mas, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso. Temos educação. O governo do estado decidiu mudar a divisão de alunos nas escolas. Por que muita gente tem mais? Porque eu tenho pouca coisa. Porque eu tenho que lutar pela minha escola, sendo que isso é um direito meu. Chega! A gente tem mais. A gente tem mais. A gente tem mais. O que vocês resolveram vão invadir mesmo? A gente vai ocupar a revolução! Avisa aí que o dia de hoje vai ser lembrado como revolução!